Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas Para os nossos astros O que é? O seu perfume é muito bom Obrigado, viu? Você é muito simpático Pessoal, não pode rir, por favor, hein? Segura aí Aí, ó, puta que pariu Vai lá, vai aí, ó, essa merda aí, ó Não, vai, ó, não Muta aí, não pode morrer Mete multa aí, ó, guardião, porra Caralho, vai, puta que pariu Palhaçada isso aqui, ó Vai, mete multa aqui Ó lá, tem uma galera ali, ó Ali, ó, olha lá, outra lá, ó, porra Ó o barba aqui na frente, ó Ó, guardião, vai Aí, ó Vai na belisca aí Olha lá, ó, disfarçou aí Mete multa Vai, guardião, multa aí Vai, mete multa aí, porra Ó, ó, tá lá, ó, guardião Ó lá, ó lá, ó Ó, no fundo ali, ó Não, lá tá cheio Ó lá, ó, ó, ali no fundo você não tá vendo, guardião O mundo fica afiliscando ele ainda lá Ele tá disfarçando Ó lá, ó, 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 ó Ó lá, ó, 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 ó Volta, 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 senta um pouquinho aqui Que que puta falta de respeito Não adianta comer que eu tô vendo Que que é? Não adianta comer e disfarçar Não adianta disfarçar comendo O que eu tô vendo Tá vendo? Ô, guardião, vem cá Vem cá, vem cá Senta aqui, senta um pouquinho Senta aqui, ó Ó, tem gente lá no fundo Ó, olha lá, ó Tá perigoso aqui agora, ô, guardião Tá perigoso agora aqui Vai lá Tá perigo agora Ixi, peraí, ô, guardião Guardião, vem cá, vem cá, vem cá Que a gente tá com um perigo aqui Vem cá, vem cá Ô, guardião, guardião, vem cá, vem cá Tá com um perigo aqui A gente tá com um problema O que 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 é? Eu só tenho um Acabou, não Tá, eu já vou dar mais, peraí A gente vai repor pra você A gente vai repor Peraí que a gente tá com um perigo aqui Tá Pessoal, não vamos rir aqui Que só tem uma multa a mais aqui Peraí Guarda aí, guarda aí Guarda aí Estamos com problema, guarda aí Estamos com problema Ó, o seu Não, o guardião O guardião Senta aqui, ó Senta Não, senta Senta aqui A gente tá com... É O que que é? Ela tá de deboche faz tempo Deixa eu te perguntar Tudo bem? Qual que é o seu nome mesmo? Puta O que que é? Lara Caralho Alguém entende alienígena aqui, por favor? Ô, levanta a mão aqui Ui, vem me ajudar aqui Ui, vem me ajudar aqui Ui, que sorte Tudo bem aí pra vocês, ó Ó Vocês precisam salvar a terra Que a gente tá com alienígena aqui Pede pro alienígena Vem mais pro lado aqui, ó Pede pro alienígena levantar Mas tem que falar na língua dele Olha Dá uma segurada, é Puta deboche Pergunta pra alienígena Quantas naves ele veio aqui? Quanto 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 Nove Puta que pariu Onde ele parou as naves? Pergunta pra ele Aonde? Lá fora Lá fora Fala que ele vai ser multado pelo CT Mas ele vai ser o quê? Puta Ele colocou o cartãozinho Não é bobo? Tecnológico Você quer as leis de cada país Tá muito bom, né? É que eu não tô aguentando aqui Vai lá Fala pra ele assim que tem mulheres O que ele veio fazer aqui? Pergunta pra ele Ele veio tomar a terra Ai, tomar a terra Tá Foder Fala pra ele que tem mulheres grávidas Criancinhas pra ele não invadir Ninguém tá entendendo o que ele falou Ele falou que ele não liga Puta que Fodeu Então pede pra ele sentar Então só fala assim Senta com calma Agora tudo ligou, né? O guardião tá puto ali, velho Ele tá puto ali, o guardião Puta que pariu Não é possível Tudo Ó Você tem que falar pra ele Olhos abertos Vai ter que falar em alienígena Tem que falar Olhos abertos em alienígena Que ele não me entende, ó Pergunta o que ele tá fazendo Mas o que ele falou? Ele falou que você só tá se divertindo Eu falei que ele tá ridículo Pede pra ele sentar, então Pronto Vem cá Senta aqui você Você vai me ajudar aqui Vem cá Fica aqui na frente Pro pessoal enxergar Fica do lado do alienígena Aqui, ó Do lado Se eu falar pra ele assim, ó Durma Ele não entende, ó Durma, durma Ele não entende a minha língua Você tem que falar na língua dele Durma pra ele entrar em hipnose Uma salva de palmas Pra nossa tradutora Ó, obrigado Toca aqui Obrigado Obrigado Ele tá puto, o guardião ali Mas muito Muito bom isso, né? Muito bom Cacete, não Eu tô no banheiro lá, velho Eu tô no banheiro lá, velho 3, 2, 1 Olhos abertos 3, 2, 1, olhos abertos O que houve, irmão? Olha a lagartixa, cacete Você tá armado aí? Agora É de mentir agora Porra, o que você tá fazendo aí? Você tava aqui no palco, irmão Volta aí O que você tá fazendo? Esconde É de mentira Mas não pode Porra Você veio com quem mesmo? Com a sua esposa, né, velho? Ah Sua esposa Qual que é o nome dela mesmo? Ticha Ticha Ticha, tá dizendo que tá aqui Dona Ticha Ô, senhora Ticha É normal isso aqui, né? É Guarda aí, velho Tudo bem? Seu nome? Natália, caralho Não tem condições Pode meter multa, velho Não tem condições Não, não tem condições essa bosta, não Eu ia segurar vocês Mas não dá essa bosta aqui Não, chega de dar multa Aqui pra... Tá, velho Tá puto ali, ó Ô, Natália Você veio com quem? Sozinha, porra Tá aqui, pariu É um absurdo, né? É o cúmulo Essa merda É uma palhaçada o pessoal ficar multando, né? Cacete Você veio com quem? Meu namorado, porra Tá gostando do show? É pra caralho É legal, né? Natália, você tá gostando do show? Tô pra caralho Tô pra caralho, tá bom Ô, guardião, volta aí Volta aí Volta aqui, guardião Sério, ó Vem cá Senta aqui Porque a gente tá com outro problema aqui, ó Senta aí Isso Eu não tô acreditando, velho O cara não entende Porque eles ficam levantando, né? Não entendi o quê, porra? Não entendeu nada, então Vai lá Vai Não, esse cara aqui foi gente boa Ele só levanta, obrigado Muito obrigado Muito obrigado Não, obrigado por... Não, você ajudou Porque tinha um alienígena ali Obrigado mesmo, cara Você foi... Você foi o cara Não, você foi muito gente boa Porque, assim Você ajudou muito Se não fosse ele Ele não teria acontecido Não, pode sentar aqui Isso, tranquilo Obrigado, viu? 3, 2, 1 Olhos abertos Ô, Jorge Vem cá, meus Tá Ô, Jorgeão Vem cá Sério, Jorge? Jorge Vem cá Ô, lagartixa Vem cá Jorge não entende, caralho Esquecemos o nome dele Puta merda, hein? A gente tá passando horário aqui É O Jorge fica levantando Atrapalha o show, né? Ele até armou agora Atrapalha, porra Não pode, gente Atrapalhar o show Vocês são foda Eu tô com tanta coisa na mão aqui Que eu não sei nem O que eu faço aqui Pera aí Calma, só ele fica Deixa eu Dá aqui sua arma Vai Deixa eu tirar as coisas aqui de vocês Eu queria agradecer ele Dá aqui Dá Dá suas multas aqui O que que é? Obrigado, viu, cara Você é foda Já foi, já Gabriela Tô falando no martelo aqui Gabriela Isso Sei lá o que eu vou fazer agora Ó, esse aqui, pessoal É o martelo hipnótico, ó Esse aqui é o martelo hipnótico Sempre que ele encosta na sua testa Você entra em hipnose Automaticamente Sabia? É muito legal, ó Pessoal aí do fundo não tá vendo, né? Então eu vou fazer aqui em cima Pera aí Não dói não, pessoal Pessoal acho que... Cadê sua arma, hein? E o tradutor aqui, esqueci Ah, é? Quem que tava traduzindo? Ah, tava ali Pera lá, tem que voltar Não, mas... Pera aí Não vai entender nada É verdade Não vai entender nada Somente que eu encosto agora Três, dois, um Só que eu encosto Três, dois, um Olhos abertos Fala que nesse momento Tudo que a gente falar em português O alienígena entende Fala pra ele Em alienígena Tá me entendendo agora? Sim Ah, tá Tá Vai lá Já ajudou Segura aqui, então Ó Esse aqui é o martelo hipnótico Tá vendo? O pessoal do fundo tá vendo aí, né? Ó, presta atenção Imagina que tem um ímã aqui, ó E um ímã aqui na sua testa E a força de atração Começa a ficar cada vez maior Só que se ele encosta na sua testa Você dorme Você tenta segurar e não consegue Ele fica cada vez mais forte Ele vai se aproximando da sua testa Cada vez mais Você tenta separar e não consegue, ó Quanto mais você tenta Mais difícil fica Ele vai ficando cada vez mais difícil Tenta separar e não consegue A atração fica cada vez mais forte Quando ele encosta na sua testa Você vai simplesmente Entrar em hipnose Tenta, tenta, tenta Quanto mais tenta Mais difícil fica E... Uma salva de palmas Para os nossos atos Tenta, 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 tenta Obrigado.